Mais um draft desafio e dessa vez um inscrito pediu pra gente fazer um draft aqui com os jogadores da Arábia Saudita. Na Arábia Saudita aí os caras estão investindo grana pra caramba, vamos ver o que a gente consegue. De cara não temos nenhum capitão de lá. E claro, temos uma exceção aos icons. Icons são exceções, a gente pode escolher eles aí também. De resto a gente prioriza a liga da Arábia Saudita. Dito isso, deixa o like. Ó, Cruyff não é o melhor dele, mas é bom. E vamos pra ponta esquerda. Caramba, já dá pra fazer aqui algo legal, hein? Cruyff e Mbappé. Cruyff 93, Mbappé 92. E na ponta direita, quem vem? Enquanto ninguém na Arábia Saudita, né? E sempre aparece um ou outro. Vamos ver se a gente consegue hoje aqui, só porque desafio não vai aparecer ninguém. Fica vendo. Vou pegar essa jogadora aqui, 83. Vamos pro meio campo central. Eu devia bastante icon também. Não foi o caso. Não foi o caso aqui. Temos a liga espanhola, grega, italiana. Opa, tem sim, tem sim. Nossa senhora, é isso? Tem um aqui, cara. Álvaro Medran. Quase que eu passei direto. O pior, ele vai ter que ser titular. Triste, mano. Triste. Vamos pro próximo. Outro meio campo central aqui, bem meia boca, né? Eu vou escolher o Fofana e vamos para... Na verdade era volante, não era meio campo central. Ok, se é. Fala dele. Vai ter que jogar também, tem o Brozovic. Apareceram dois agora, hein? Brozovic então, porque é melhorzinho. Ó, já temos dois jogadores da nossa grande liga da Arábia Saudita. Que isso? Na zaga, o Bolibari tá jogando lá, né? Não veio ninguém. De lá dessa vez, vou pegar então o Varane. Tem um Playstyle Plus, tem o Danilo também, mas vamos de Varane. Mais um zagueiro. E nada da nossa liga do desafio. Todo mundo com 83, menos o Otamendi. Vou pegar a Jensen aqui, ó. Zagueirona. Na lateral direita. Trippier, Desti, Arna... Cancelo. Araújo. Ninguém da Arábia Saudita, então... Cara, cancelo, né? É assim, o Araújo eu posso usar na zaga também, velho. Cancelo ou o Araújo? Vou melhorar minha zaga. Vou pegar o Araújo e vou botar ele pra zaga. Depois a gente tenta um lateral direito. Na lateral esquerda, também ninguém que me ajuda aqui, né? Muito pelo contrário, só vai atrapalhar. A gente vai ter que tirar esse cara daqui. Vamos fechar com quem no gol? Campeonato espanhol, italiano, espanhol, campeonato francês. Stere e Steg em 90, passou à frente de todo mundo. Tá, o meio campo tá fraco, mas a gente não pode tirar esses dois jogadores. A gente pode melhorar o quê? A nossa lateral direita, já que o Araújo vai ser titular. E nossa lateral esquerda, pelo menos. Começando com o goleiro reserva. Ninguém da Arábia Saudita. Eu vou pegar aqui o Kestels. Agora, a lateral direita tem que vir. Tem que vir. Esse machado tá em todas. Tá em todas. Um machado aparece sempre. Impressionante, machado. Ele fez essa lateral direita, eu escolhi. Mas eu preciso de lateral esquerda. Ele vai ter que vir. Tá, machado, vai. Vai, machado, vai. Opa, a lateral direita apareceu, hein? E o Cancelo apareceu de novo, mano. Ó, que da hora. Vai ser o Cancelo aqui. Tem ninguém lá da Arábia Saudita mesmo. Tem o Dan Frizz aqui, que é brabo também. Mas eu acho que eu vou de Cancelinho. Cancelo lá na direita. Pronto. Olha quem apareceu. Nosso grande Zico. Tem uma cartinha dele. Que é melhor que essa, mas... Deixa eu ver. Essa também é bem-vinda, né? Joga de meio campo central, hein? O problema é que ele não pode roubar a vaga daquele cara ali. Só se ele entrar no segundo tempo. Na verdade, ele pode. Ele é Icon. Icon, eu falei que tinha exceção, né? Então, ele pode sim. Então, a gente vai pegar o Zico e vai salvar a nossa meiuca aqui, ó. Coisa linda. Salvou e salvou muito. Bruno Fernandes, Carlinhos, Verón. Aqui, olhando de Campeonato da Arábia Saudita, não tem ninguém. Tem um Timber também, que é interessante. Vamos pegar o Bruno Fernandes. Ele vai ser reserva, muito provavelmente. Peraí, deixa eu ver se esse cara joga de volante. Não. E esse aqui? Joga. Então, eu posso usar ele no lugar do Fofana. Vamos escolher ele. Vou perder em trozamento. Mas, ele é melhor, né? Messi. Mas, temos o Henrique e o Mané. E o Benzema. Peraí, 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 peraí. M.E. É. Vamos usar a nossa carta novamente do Icon, né, gente? Vamos usar o nosso benefício do Icon. E torcer para aparecer o Benzema melhor. É isso. Dá para fazer isso, hein? E aí, mano, a gente pode meter o Mbappé lá na direita depois. Fazer uma loucura. Olha, falando em direita, veio o Rafinha. Deixa eu ver se não tem ninguém na Arábia Saudita. É, vou pegar o Rafinha, hein? Já testei esse Rafinha. É brabo. Tem o Joelinton também, né? Mas, não vamos usar o Joelinton. Vamos usar o Rafinha. Dá uma melhoradinha lá. Condé apareceu aqui. Cara, no fim o time está ficando bom, né? No fim o time está ficando bom. Temos o Condé. E aí, o Condé pode pegar a vaga aqui do nosso amigo Varane. Que é uma zaga do Barça. Éder Benzema. Tá, vou escolher. Agora, não tem como não escolher o Benzema. Porque não veio nenhum Icon, né? Então, a gente tem que pegar o Benzema. Eu queria o outro Benzema, né? O Benzema tem uma cartinha melhor que essa. A gente tem mais um jogador da Arábia Saudita. E joga no time do Ney, velho. Vou ter que escolher ele também. Não tem como fugir dele aqui, velho. Seguindo. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem ninguém. Então, a gente pode pegar qualquer um. Vou pegar o maior overall. E para fechar com chave de ouro. Ou não, né? Longe de chave de ouro. Cara, faltou o nosso grande Neymar. Faltou aí mais gente, né? Para completar. Porque, por exemplo, apareceram até jogadores da Arábia Saudita. Mas, eles foram muito ruins. Temos que concordar com isso. E a gente teve a sorte. Quando aparecesse jogadores mais ou menos, a gente conseguiu Icons para usar no lugar deles. Então, foi o caso aqui na ponta esquerda com o Henrique. No ataque, temos o Cruyff, né? Para utilizar. A gente pode até usar o Benzema também. Eu vou usar ele com certeza no decorrer da partida. Mas não apareceu nenhum cara brabíssimo, né, velho? E o único que a gente não conseguiu aqui, outro jogador melhor na posição, foi o Brozovich. Então, ele vai ser titular com certeza. Eu dei todos os jogadores que estão na Arábia Saudita no banco, tirando o Brozovich. Então, a gente tem aqui o Medran, o Aldazari e o Benzema. E no time titular, temos o Brozovich. Tivemos a possibilidade também de tirar o manézinho, de pegar o manézinho. Ele apareceu junto com o Benzema, mas acabei escolhendo o Henrique, porque era a Aiko. É isso. Vamos utilizar o Brozovich no time titular com certeza, né? Vocês viram ali. Deixa eu ver se tem algum treinador que nos ajuda aqui. Jorge Jesus. Tá treinando lá, né? Perfeito. Jorge Jesus. E pior que ele tá bem pra caramba, não sei se vocês viram, né? Ele tá, mano, uma série incrível lá com o time dele, que é o time do Neymar, se eu não me engano. Acho que é. Então tá aqui o nosso resumo do draft e vamos pra cima. Caramba, que isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete icons, mano. Tá maluco. Vamos lá, né? Como é que a gente arranja com o nosso time? Já vai vir pra cima com o Riber. Riber encheu o saco. Ah, não, né, mano? Assim já de cara? Rafinha. Falta nele. Usa a man. Ó, o Fico dominou ali bem, né? Ai, caramba. De novo o Ribery vindo. Ai, Kondé. Tem que pegar, pô. Ó o Cruyff. Maldini salvou. O Cruyff já tava indo pra dentro. Ficou bola no Cruyff, hein? Ai, Maldini muito bem, mano. Tem que ter que cortar ele. Ih, bola nas costas. Boa, Therese Tag, hein? Ai, quase tomei. Boa bola. Ó. O Rafinha desligou, mano. O que que foi isso? Tem que fechar. Ih, achou um passe bom. Agora tomando. Pegou. Ele segue e tá salvando, hein? Boa jogada. Vai, cancelo. Pô, Henrique lá do outro lado. Pô, Henrique. Uf, que defesa do Polk, mano. Ó o Cruyff. O Cruyff sabe o que faz. Mano, o Cruyff é lixo. Eita. Eita. 1x0. Tô louco. E ficou com a bola ainda, né? Como, né? Ô, Araújo. Ah, o Rafinha tava extraído. Bola no meio. Vamos tomar agora. Parece que a IE faz de propósito. O cara teve várias chances antes. Beleza. Mas o nosso goleiro pegava. Aí depois que eu fiz o gol, parece que assim, agora tá liberado pra ele marcar. A bola foi meio que no meio. O Therese Tag aceitou. Vamos lá. Vamos tirar o Rafinha. E vamos botar o Mbappé aqui na direita mesmo. Pra dar mais velocidade. Boa, Henrique. Boa, Henrique. Ah, cruzamento horroroso, né? Vai, Henrique. Vai, Henrique. Vai, Henrique. Ai, parou o Kipembe ali na força, mano. Fazer que é perigoso. Cuidar. O que ele vai arranjar aí? Ih, achou lá no meio. Que isso, mano? Fazer que eu dei um passe lindo ali. Boa jogada. Olha o Mbappé lá do outro lado. Cruzamento. Nossa, o Mbappé caiu, mano. Ó, bola pro Zico. Toma. Aí o Zico não perde, filho. Aí o Zico não perde. 2 a 1. Jogo pegado. Jogo complicado. Os ouvintes estão jogando muito, tá? Estão honrando aqui a Liga da Arábia Saudita. Boa jogada. Machado. O que é isso, Machadão? O que é isso, cara? Olha o presente que eu dei. Esse aí salvou, mano. Rapaz, deu um presentasse pro cara agora. Tirei o Cruyff e botei o Benzema, hein? Benzema. O cara também botou o Benzema, ó. Agora o Benzema. Foi bem o Benzema agora. Ó, o Zico. Ah, é muito forte, mano. Achou um passo. O Messi também entrou. Escapou o Benzema. Tomamos. Benzema dele brilhou, mano. É radioativo. Era essa cartinha que eu queria. Golaço. Eles descem pra tentar vencer o jogo. Último ataque. A bela vai. Vai, Mbappé. Golaço. 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 A tabela com o Benzema foi linda, mano. Rapaz, o trio de francês fazendo a diferença, hein? Henri Benzema e o Mbappé. É, o Benzema brilhou do lado dele. Nossa, também. Olha o passe. Tudo bem que o Mbappé ali foi monstro, né? Se esticou todo pra fazer o gol. Cara, esse cancelo é muito bom, na moral. Ia, iai. Calma que tem jogo. Ô, Machado. Ó o Brasovic. Fala dele. Fala, Domi. Tá jogando muito. Ficou bem, Zema. Entrou muito bem. Pode avançar. Vem, tranquilidade. Procura um espaço. Foi jogado. Não tinha ninguém pra chegar batendo. Rapaz, escapou na falta. Pô, Machado. Fou com ele ainda a bola. Ah, vamos tomar. Tá escrito. Der Steng salvou, mano. Ih, se perdeu. Acabou o jogo. Rapaz do céu. O negócio foi complicado. Mas a gente conseguiu vencer. E, por incrível que pareça, o Benzema, jogador da Arábia Saudita, que era o desafio, entrou no segundo tempo, resolveu pra ele e resolveu pra gente. Deu um passe pro Mbappé e fez o gol. Quer dizer, deu um passe pro Mbappé e fez o gol. Mas faltou o Neymarzinho e faltam outros bons jogadores, né? Enfim, se vocês querem mais desafios, comentem aí pra eu trazer pra vocês. Tamo junto e fui! Tchau, tchau, tchau.